Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui, continuando com o Neck, bora lá, aqui na caverna dos goblins. Ui, caramba. Esse grandão aqui já não é mais de nada, velho. Sai daqui. Vou quebrar essa parede que eu tô ligado. Hum. E é isso aí, galera. Bom, quem viu o vídeo anterior sabe que o nosso objetivo aqui é ficar gigantesco. E isso vai acontecer, provavelmente, né? Aí no futuro. E vai ser muito louco. Nossa, que cenário louco é esse? Nossa, que cenário louco é esse? Beleza, o objetivo é pra ir pra lá, né? Mas nós temos isso daqui. Novamente, não irei pegar o cristal aqui porque minha vida tá cheia. Não precisa, né? Bora lá. Eita, nós. Caraca, velho. O cara é malucão, hein? Boa, garoto. Agora sim, pessoal, dos cristais. Pelo menos, tem vários aqui pelo caminho, né? Isso aqui é fraquinho. Toma. Boa, garoto. Bora lá. Ui, quase me ferrei ali, hein? Opa. Ui, caramba, me ferrei ali. Qual é, cara? Quer me ferrar, é? Caraca, velho. Nossa, já era ali. Esses caras aí são fortes, hein? Beleza, vamos chegar até lá, juntando cristais e a gente usa neles. Beleza. Ah, droga. Me ferrei ali. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Bom, vou ter que ficar esperto aqui, né? Boa, garoto. Gostei de ver. Gostei de ver, né? Gostei de ver, né? Que cara chato esse, hein? Vou te contar uma coisa, viu, rapaz? Isso é muito chato, cara. Beleza, vamos lá. Vixe, Maria. Ah, eu achei que ia ser difícil. Foi bem tranquilo até. Mais um segredo aqui. O que será isso? Dilatador de tempo. É. Três de cinco. Nossa, ali tem vários, hein? Vem, você do chicote. Eu falei brincando. Ô, louco. Você tá pensando que eu sou tosse? Nega, rapaz, pra você ficar chicoteando? Vem aqui, então. Ui. Boa, garoto. Na hora certa. Ainda recuperei a vida total. Olha que beleza. Seu porcaria. Ui, caramba. Ah, velho. Esse cara tá de sacanagem comigo. Ui, caramba. Toma. Isso aí do porretão é difícil, hein? Boa. De quebra, ainda consegui desviar desse malo aqui. Vou pegar os cristais e ainda quebro essa parede. Boa, Neck. Vamos lá. Que isso, velho? Oh, oh, oh. Destruí, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui que eu não tinha visto. Cristais. Ajuda muito, né? Com certeza. Nossa. Que cenário mais louco é esse? Que cenário mais louco é esse? Boa, Neck. Boa, Neck. Boa. Uou. Agora ferrou, hein? Ferrou nada, rapaz. Olha isso. Quantas peças. Tô ficando grande. Venha. Caraca, velho. Que isso. Quantos, velho? Ah, é pedra que tá caindo ali, velho? Eu tô tentando quebrar as pedras, tá louco? Ah, esse pequenininho vai me dar dano. Tá de brinques comigo? Só pode tá de brinques comigo. Eita porra. Minha nossa, que isso? Ô, louco, velho. Como assim? Ah, já perdi vida aqui. Lascou, hein? Bom, galera. Vou deixar ele me matar aqui pra eu voltar de novo. Me mata, cara, de uma vez. Aê. Eu já me ferrei ali também, né? Eu sei. Sei lá, né? Olha, não é que deu certo matar ele assim? Ué. Foi fácil assim? Sério mesmo? Ai, ai, ai. Vamos ver. Aos poucos eu vou destruindo ele, né, galera? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente está começando Chegar bem perto da luta contra Esse cara aí, porque o Nekka já está Ficando bem grande, né? Sei lá, vamos ver O que é isso, velho? Nossa, quantas peças, velho Boa Deixa eu conferir aqui Beleza, não tem nada Nossa, velho E aí? Eita, nós E aí, eu não ganho nada com isso? Esse maluco some, velho. Vamos lá, Nek. Eu voltei. E estou grande. Como está o motor? Vamos ver. Está com uma cara, porra. Pegue o avião. Ok. Acho que sei o que vem a ser. Isso mesmo. Arremesse-o. Tem certeza disso? Vai logo! Nossa. Ai. Eita, nós. Ferrou. Só um pouco mais agora. Vamos entrar em silêncio dessa vez. Vamos lá. Entendido. Hyder e Lucas já chegaram nas terras áridas. Assim que terminarmos aqui, vamos até eles. Neck, por que você não vai ver o que pode fazer para abrir aquele portão? Beleza, galera, já chegamos aqui no capítulo 9.1, né? E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, pra gente encerrar bem certinho com o capítulo 8, que foi uma fuga frenética aí, daqueles robôs, daqueles monstros estranhos, beleza? Bom, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito pra apoiar a nossa série de Neck e a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí, grande abraço a todos e fui!